O cansaço do suíte. Olá, eu sou o Marco Borelho e este é o Skate na Cabeça, episódio 2028. Neste rolê, neste dia, eu estou vivendo um dia de suíte. O que é o dia de suíte? Hoje, nós já falamos sobre este assunto no episódio 941, intitulado A Importância do Dia do Suíte. Assista lá. Nestas imagens, eu estou em um rolê bastante intenso. Foram mais de duas horas de rolê quase que ininterrupto. Só de suíte. A primeira remada do dia foi suíte e assim foi até o fim. Eu não fiz nada de base neste dia. E como foi um rolê bastante cansativo, eu tive então o cansaço suíte. O que é o cansaço suíte? É um cansaço diferente do cansaço normal de um rolê de base, porque você exercita músculos que você não costuma exercitar. Músculos que não têm tanta memória muscular, tanta destreza, tanta habilidade, tanto refinamento de movimentos. Então, após o rolê, os músculos que habitualmente são usados, estão descansados. E os músculos que são pouco usados, agora estão cansados. É uma sensação muito diferente. Mas vale a pena. É aquela sensação do dever cumprido. É a noção de que você está ganhando equilíbrio, você está ganhando habilidade. Afinal de contas, você saiu da sua zona de conforto. Como é triste constatar que muitos skatistas por aí não fazem nada de suíte. O cara só anda de base. Ele manda manobras de base, manobras de fake, manobras de nole, mas nunca manobras de suíte. Pelo contrário, ele foge do suíte, assim como o diabo foge da cruz. Se por algum motivo, por alguma linha, em algum spot, ele tem que andar de suíte, ele prefere andar de fake, correndo o risco de levar um tombo, forçando o pescoço. Quando, por razões das circunstâncias, ele deveria fazer uma remada de suíte, ele prefere fazer uma remada mongo. E isso fica muito feio. Não seja você este skatista. Pratique os rolês de suíte. Adote a prática de reservar um dia para ser o dia do suíte. A cada dez rolês, dedique um para andar só de suíte. O rolê todo, do início ao fim, sem fazer nada de base. O rolê todo, do início ao fim, sem fazer nada de base. O rolê todo, do início ao fim, sem fazer nada de base. até mais minha gente tchau